Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Campo na Prática, onde o cuidado com a natureza, o sobrevivencialismo e o minimalismo abraçam o nosso entorno de agrofloresta. Nosso primeiro vizinho fica a um quilômetro e meio e a gente vive um vale isolado com muitas montanhas de até 4.300 metros de altitude. Hoje estamos fazendo o telhado do nosso forno. O forno foi um sucesso. Que forno que se faz num dia e no outro já se mete pão e se faz pão. Esse forno dá vida de campo na prática. Pessoas da terra, trabalhando na terra e com tudo e absolutamente tudo, produtos daqui. Não se compra nada, tudo se tira da terra e se faz a construção. A cana também estamos limpando. Tivemos que dar uma podada boa no canavial e também nos aipins. Está tudo dando super certo e aqui a gente está começando a fazer o telhado. Você vai ver o passo a passo, vai ver tudo o que acontece aqui nessa novela da vida real. E você que está chegando agora, nós somos a família Vida de Campo na Prática. Nós vivemos em plena harmonia com a natureza. E olha só que nesse vídeo você vai ver a Sofia estreando o forno a lenha fazendo pão. E tapamos com umas folhas de bananeira. Enquanto a gente está fazendo o telhado, o pão está saçando lá dentro. E não é que deu certo? Não é que o pão saiu? Não saiu ainda dos melhores, mas a Sofia vai pegar o pique. E o Lulo, que vocês tinham curiosidade de saber como é? Agora a gente vai mostrar como se faz a salada do Lulo que a gente colheu no vídeo anterior. E quem não viu agora essa saga da colheita de Lulo? E também de toda a maneira com que a gente fez o forno a lenha, vá nos vídeos anteriores. E você vai ver tudo o que está acontecendo aqui na Vida de Campo na Prática. Olha o pão. Ficou meio magrinho, mas ficou uma gostosura. Não cresceu tanto, claro, porque ainda a gente não pegou o tempo do forno. Mas o forno está realmente maravilhoso e deu super certo. Olha como pega fogo, como pega candela lá embaixo. Estamos arrumando tudo, porque logo após o telhado, a gente vai começar a fazer um muro de pedras, um plano aqui onde eu estou mostrando, que vai ficar muito legal. Vem com a gente, porque nesse momento começa mais uma novela da vida real. Olha só a brincadeira das crianças. Olha só a brincadeira das crianças. E esse carrinho foi da Georgia, foi da Alexia e agora de todos, porque na verdade todos se divierten com esse carrinho aí. E com o outro. E o outro também foi da Alexia e eu. Ajá. Mio e da Alexia, ou da Alexia e meu. A obra continua pessoal, agora já começaram com os buracos para cobertura. A pelha vai vir daqui, de trás, daqui, dessa altura, e vai baixar até aqui, mais ou menos. Então essa é a área que vai ser coberta. E aqui vai ser dois troncos grosso. Olha só. Grosso assim, esse aqui. Esse grosso aqui e esse aqui. São troncos. São madeira boina isso aqui para a terra, né? Hã? Madeira boina para a terra. Essas madeiras são boas. Que madeira é essa? Pra quê? Que madeira é essa? Que madeira é essa, Paulo? A madeira é essa? Mas é da praia ter na terra. Não sabe o que é que tal isso? Até que se acabe? Até que se acabe. Muitos anos. É boa até que se acabe, viu, Tcho? Compreendido que essa madeira é muito boa até que ela se acabe. Até que ela se acabe. Ai, por Deus. Ai, por Deus. Ai, por Deus. Amém. Amém. A água. Jordani! Traigo uma pipa de água da nevera, por favor. A uns vinte clavos dá, né, Chuchu? Vinte clavos dá, Chuchu? Siete clavos. Siete clavos. Júlio, vamos lá! Agora é o acusite aqui, né? A águaER. Música 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 Isso aí, aí já estão colocando as madeiras, colocando o nível para ficar bem direita e já começando a fazer a estrutura para cobertura do forno de barro e de piedra Agora qual que você vai entregar primeiro? Isso, então vou botar um nível nesse Isso aí vai por um manito que está aqui abaixo, para liberá-lo com nível Não, não, não Pessoal aí já estão colocando as madeiras, já faltam as duas na parte de embaixo e começam a fazer a parte de cima, a pregar e depois vai ao telhado Então vai ficar super bom, uma cobertura boa para o forno Já começando com a cobertura Música 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 A gente não conhece o palco. E não atravessou para já, aqui agora, aqui pode ser o fim, não é só. E a fumaça, aqui está, é bacana. E vai para outra? Não há bastante! Não há bastante! Que de um, de um só. Sim, há poucos clavos. Conforme com poucos clavos. Agora eu quero ver. Tenho que colocar um palo daqueles ali, para ver o calibre. Qual é o palo mais alto que você tem? Largo. Tem que colocar esse e colocar esse daqui. Para ver como é. Tem aqui. Para ver todo. Isso sempre vai tentar agarrar algo que está morrendo. Cuidado com a mão. Cuidado. 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 Está em cima do forno. Nossa, ficou muito bom mesmo, ficou uma maravilha, dá para as canhas crescerem melhor, e olha que maravilha, nossa, tem já canhas prontas de pegar, a gente quase nem veia as canhas porque tinha muito mato já, mas graças a Deus agora já. Estão limpas, olha que maravilha, tem cañas prontas aqui de pegar, olha que show, esse é o nosso caníbal, que neval, que lugar das cañas, e agora que a gente tem um moedor de caña, moedor de caña, a gangorra, moedor das cañas, E agora temos que cuidar bem das cañas, aqui está a Maria, a Andreina limpiando. Esse pedaço é o que falta já, esse pedaço aí. Ah, bom. Tinha muita... As hojas essas eram as que custa mais para... Isso pra mudar, não por exemplo. Mais um fruto, olha o que eu encontrei. Então, não comecei para cuidar a casa. Após a ver, olha lá. E aí. tenta levantar um pouquinho, ou barrar um pouquinho isso, barrar um pouquinho, aí, aí está no nível exato aí, por debajito, por debajito de onde está marcado aí está o nível exato agora, escute como é que é assim? um, um, um o que? não, não é menor que a lata não, é muito larga aquela que aí está não, mas esta para cortá-la, quem sabe busca essas duas peças que eu dei, juntá-las com um pau e listo, Sofie ouviu, Sofie? caliente, né? e aí põe um palito aqui, uma banha aqui, um palito e pronto está encerrado o fogão com qualquer palito ou perda tem um palito que peça, porque ele recorre ele aqui, tem entendeu o que vou colocar? agora aqui, se dá, não? não, não, calora, vou pegar aqui, não tem um palito aqui, tá aqui toda a tampa, está aqui, tá aqui, tá aqui toda a tampa né? aqui, tá aqui toda a tampa, tá aqui, tá aqui, tá aqui toda a tampa e agora esse aqui né o cuidado qual a parte que tá mais reta aí aqui por aqui acabamos de colocar os pregos aqui e agora vai ser os travestis de lá pra cá e aí 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 que vão colocar tiramos as brasas já e a sofia não aguentou ela disse eu vou fazer um pão e já fez um pão e vão botar e já vão tapar o forno e lá vem o pão e lá vem o pão e lá vem o pão mete o pão e aí tu vai colocar alguma coisa embaixo né meu amor e aí e aí e aí e aí e aí e aí é muito lá embaixo bom ui tá calenta né e aí e aí vamos ver dois pão aí agora tapa para nós chuchu porfa mostra para ela como é e aí e aí um palito aqui e aí e aí Agora é só pegar a prática. E o palito esse é grosso mesmo que estava aí? Filma aqui e eu pego o palito. Espere que Chucho lhe vai colocar outra. Um pedaço de palo desses que ele cortou aí, tem? Esse tronco. Espere que ele está terminando de... Que ele está terminando de colocar. Claro, calienta-la. Aqui. Já vai. Aí. Outro palito? Por que palito? Aqui, tenho aqui. Não vai medir. Aqui. Aqui, ó. Quem tá passou aqui? O que tem que tá aqui? Ah, esse sim, Carmen. meu amor quantos minutos naquele fogão pão 15 marca aí para cinco minutos na 10 10 minutos então marca aí um pouco mas é isso na pera de algo entre já está quase pronta essa parte da da estrutura da cobertura faltam duas madeiras mais aí para colocar e já começaram a colocar o telhado e o pão a gente colocou no forno não faz muito que colocamos então vamos esperar vai ser o primeiro pano sabemos como vai ficar porque a gente tem que ir pegando a ideia do forno e eu tô achando que vai dar uma queimadinha não né na senha o cupertino boló que funciona só já passaram mais de 10 minutos será que lo dejo outro bocadinho na pero eu não o vi no lo senti tan caliente agora abre qualquer coisa fecha de novo não meu amor tem que tirar tudo isso no forno a a gás dá 15 minutos né vamos ver nesses calculamos que dá uns 10 minutos passou 10 minutos né vamos ver qualquer coisa botão de novo cuidado que não costa a mão na lata que a lata tá calenta tá criança não não estão pero blanquitos estou aqui então não tem uma brasa a verdade Tudo aqui amor sim a verdade é que isso se asa com o brasil do lado viu Sophie falta ela falta e Que minha mãe está aí. Duro, duro. Que minha mamãe está aí. Está aí o que? Fazendo o que? Pan. Pão, ok. Está botando o que? Brasa dentro do porno. Explica para os amigos do canal. Está tomando para cá já. Não, não. Por aí uma e sale. Se le ponemos aí uma. Se está saliendo por outro lado. Normal, um pouquinho que sai normal. Vai manter o calor igual. Mas tu tocou nos pão? Já estão quentinhos? Ai, meu Deus. Porque, sim. Já se ven que já se le tostou. Já se le secou a parte de arriba. Ah, bom. Então vai mais do que uns 10 minutos? Como 15. Aí já está casi pronto toda a estrutura da cobertura. Depois falta só colocar o telhado. Eu estou sem bota hoje. Porque a Alex, ela gosta de botar coisinha na bota. E daí ela tomou um guarapo. Sobrou no copo. E ela pegou minha bota e botou o guarapo dentro da bota. Tive que lavar a bota. Ela pegou dentro da bota. Ela pegou dentro da bota. E o pedorte, ó. Não. Já estão começando a colocar as telhas. Já colocaram a primeira. Agora colocaram outras. E agora colocaram outras. E começaram a colocar as amarras. Acho que eles vão ter que fazer amarras. Porque não temos aqui para colocar o telhado. Pessoal, no vídeo anterior eu peguei os lulos, fiz a coleta na nossa agrofloresta, pegamos lulos, bom, as criançadas, Jordânio e Sebastião, eles estavam com vontade deles mesmos pegar os lulos, então pegaram os lulos e agora eu estou descascando, cortando para fazer um suco, que realmente é uma delícia, a vitamina C é uma delícia essa fruta. Eu não sei se aí no Brasil tem essa fruta, aqui é chamada lula, lulo, é uma fruta vitamina C, muito gostosa para suco, é muito boa, a gente gosta muito e quando ela está bem laranja, é boa também para comer assim, então eu já fiz salada de frutas com lulo também e isso é uma delícia. Agora eu vou colocar água, passar pelo liquidificador, peneirar e colocar um pouco de açúcar e isso fica maravilhoso pessoal, realmente a gente gosta muito dessa fruta. Como não tem para amarrar o telhado, eles estão aqui fazendo com partes da bota. Pegaram minha bota nova para fazer essa, uma bota velha que tinha de Sebastião e com isso faz as, como chama isso? Amarrar. As amarras para não correr água por ali. 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 As amarras para não correr água por ali, mas, sim. Além disso, coloquei água por aliados únicos com água e um liquidificador. Vamos lá? Olha só coloquei água por aliados, água por aliados e desprez, um puente e delir . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque o pão que tu colocou, ele ficou meio baixo, né? Sim. Ficou mais baixo. E aí o que? Tu colocou no outro forno para dar uma... Sim. Agora temos todos os animais aqui no último potrero. Então eles estão aí comendo os cables de bananeira que colocamos hoje. Estão todos aí. Estrela, regua, cabalo, serrano, maleada, serena e otorina. Porque amanhã já vão levar eles para o sitio 4 irmãos. Estrela e otorina. Olha só que sal, a gente não conseguiu asar eles lá no forno. Então, eu trouxe aqui para forno agar. E terminou de asar eles. Mas é isso que eles lhe deixaram ficar bem fininhos. E... A gente já comeu aqui. Eu já dei para Maria, Andreina, para criançar, depois virar para chucho, assim, com o pepino. E a cara. Eles ficaram gostosos, crocantes. Mas... Por isso eles ficaram assim. Mas de gosto ficaram muito bons. Olha só pessoal. O pão ele não cresceu, mas ficou bem gostoso. Ficou crocante. Ficou uma delícia. E falta terminar uma partezinha ali do telhado. Olha só pessoal. Ainda está uma bagunça tudo. Porque ainda não terminou a obra. Amanhã vêm o chucho e a Carmen para aplanar isso aí. A parte está tudo bonitinha, assim, os lados. Cuida, Alexia. Meu amor, ó. Então, o que acontece? Já está a cobertura. Falta botar mais umas grampas só ali para melhorar as telhas. A gente já fez pão. Tu filmou o primeiro pão? Filmou? Sim. Ficou meio baixinho porque ainda está úmido por dentro, né? Mas saiu o pão. Sim. E gostoso. A gente já comeu o pão. Já comemos pão do forno a lenha. E aqui, ó. Tem que botar-lhe fogo, fogo, fogo que ele vai secando por dentro. E daí daqui dois, três dias dá para fazer pão de novo. Né, meu amor? Sim. Mas botar fogo direto nele. Então, isso. Põe aí, ó. Eu não colocaria aí, Rô. Eu colocaria do lado porque aí é a base do fogão, entendeu? Coloca tudo lá. E amanhã nós vamos fazer o quê? Aqui onde tem isso aqui, nós vamos tirar a terra. Minha mãe, meu amor, o momento da gravadora. Tu quer? Fala com os amigos do canal, então. Depois eu falo. Uma, 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 todas aqui. Portas, isso. Portas prontas, tu compreende, feliz. E vai, e vai, tá tudo. Não, se para esse dia já tem uma ideia de como usar o forno, sim, mas, não? Claro que sim. Olha, meu amor, então nós vamos tirar essa terra daqui, ó. Deixar só o caminho, vou tirar a terra daqui e vou emparelhar aqui, tirar a terra daqui que falta tirar. E daqui também vou tirar essa coisa aqui e aqui vamos fazer um plano só. O muro dessa altura aqui, ó. Muro aqui. Porque daí não vem criança, não vem pé, não vem nada. O muro dessa altura... E o resto de flores. Isso. O muro dessa altura daqui até o teu pé, mais ou menos. Uh-huh. Tá vendo? E emplanar tudo isso aqui com terra, só que vai estar mais alto. Vai estar lá, ó. O nível que a gente vai botar a terra é aqui, ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui de terra. Então a gente vai tirar bastante terra daí pra levantar bem aqui e ficar. Mas já ficou uma coisa... Como era, hein? Diferente. Como? Diferente. Diferente, ficou mais com cara de cara. Ah, ok. Você gostou? Parece uma casa. Parece. Aqui a gente vai poder amarrar a banana pra... Madurar. Pra amadurar e coisa. E olha só. Olha que beleza. Olha que beleza. O fogão está fazendo o fogo. A gente foi pra dentro. Oi. Papá. A gente foi pra dentro aqui. Isso, ó. E fica mais dentro o fogo. Oh, não saliu de novo. Deixa que ele sai porque ele não sai. Olha que beleza, né? Sim. Olha só. E o fogão... O fogão pegou na hora aí. Tá quente aqui, pessoal. A gente não pode ficar muito perto. Olha, imagina um dia frio, a gente sentado aqui. Então tem uma varanda, a gente pensou que a varanda ia ficar até um pouco maior, né? Mas não tem. Mas eu tô vendo hoje, eu amarro a rede aqui. Isso é uma preocupação. Ai, não. Daqui até ali dá pra amarrar e ficar quentinho aqui. Ah, não. Ou daqui pra ali. Eu não sei se eu tiro esse pau aí amanhã lá também. Pra emparelhar tudo. Isso aqui sai daqui, fica tudo parelho. Tudo vai ser o mesmo quadro aqui. O tio disse que era bom até fazer como daqui, sabe? Daqui até ali aquela pedra ali, ó. Pra ficar reto parelho com isso aqui. Já vai, meu amigo. Isso aqui dá essa pedra pra não machucar um. Isso, pra não machucar um. Deixa aí, deixa aí. Ah, põe pra cá. Por quê? Eu põe pra tronco, pra onde eu não coloco? Quer? Então, nessa é o outro. Põe os outros uns de cada lado ali pra deixar ajeitado. Isso é um costume que as pessoas que trabalham não tem aqui. No Brasil eu tinha muito esse costume. Que é depois que parar a hora da obra, ajeitar todas as coisas bonitinhas no seu lugar, né? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é batião, tá? Mas isso não é batião. Finalizamos aqui mais uma novela da vida real. Não esqueça, clique aí abaixo no comentário fixado ou no descritivo. No link nosso do Amazon. Você comprando do Amazon, a gente ganha comissionamento. E vem com a gente, daqui a pouco tem outro vídeo. Tchau, tchau.